No Criador, aí vocês verem. Minha ancestral, uma dupla diluída, um casal de ancestral, um diluído como ancestral, um diluído como ancestral mítido, ele é um duplo meu como ancestral. E aqui, os filhotes que eu separei de ancestral, filhos de um potador de canela. Agora, fim da tarde, colocando um pouco para tomar um sol. E aqui, vou mostrar um pouco. Aqui é um quartinho deles, aqui está uma tela, aqui está algumas das aves que possam crescer. Estão chocando. É isso aí, pessoal. Se quiser fazer uma visita para a gente, estamos aí.